Pra essas crianças, o Natal foi igual de todos os anos. Será que vai ter algum presente esse ano? Ele só vai na casa das crianças, que tem dinheiro e família. A gente não tem nada disso aqui. Mas pro Papai Noel, esse ano foi diferente. Eu todo ano recebo a cartinha das crianças. Mas quem é que se preocupa comigo no resto do ano? Eu não sei se vai ter Natal ano que vem. Até que... Oi, pessoal, tudo bem? Oi, gente. Hoje estou aqui no Cine Petra Belas Águas. E encontrei um pouco de uma carta para o Papai Noel. E claro, vou mostrar um pouco de suas intenções. Vai lá. As cartas! Elas x-garam! Querido Papai Noel, meu nome é Jonas e eu tenho 8 anos. Eu moro em uma casa de acolhimento com os meus amigos. E os meus amigos não ganham os presentes no Natal. E eu queria saber se o senhor nos ajuda a descobrir esse mistério. Mas eu acredito em ti, Papai Noel. E sei que alguma coisa aconteceu. Só não sei o que, né? Precisamos resolver esse mistério. Mas não com essa roupa. E eu estou aqui agora com Gustavo Spolidoro e José Rubens Chachá, o diretor do filme e o grande Papai Noel. Vou começar aqui com o Gustavo. Gustavo, você que é o diretor do filme, mas também é um dos roteiristas. Fiquei sabendo que o filme veio a partir de uma carta que tua filha aí meia escreveu. Conta pra gente como é que tudo isso aconteceu. Como é que você tirou de uma carta. Legal. Valeu, oi pessoal do Mundo do Igor. Então, cara, isso é ser pai, né? Acontece essas coisas que a gente é pai, né? Eu estava lá, minha filha, vamos escrever uma carta pro Papai Noel. E aí, pá, mas tu não vai passar o Natal comigo? Vai passar com a tua mãe? Então, vamos pensar uma carta que a gente possa pensar na vida do Papai Noel. O que o Papai Noel está fazendo, né? Vamos viajar na carta. Eu sempre fui meio assim com a minha filha, né? Criando coisas. E aí, comecei a fazer perguntas. Papai Noel, tu gosta de lasanha? Os doentes sabem, recebem presentes. Tu sabe andar de bicicleta, mas a bicicleta não afunda na neve. E aí, eu tinha um monte de perguntas, assim. Eu nem lembro todas que tinha, assim. E aí, já tinha, eu já tinha uma vontade de fazer um filme do Papai Noel. Porque é uma coisa que está na nossa vida, né? Desde sempre, né? E aí, meio que daquilo ali veio a ideia. Depois eu cheguei lá na Oc, na Produções, e toparam a ideia. E o Gibranjipo escreveu comigo o roteiro, né? Ele escreve mais que eu, na verdade. Eu tô dando ideias, ele é o cara que sabe botar no papel as ideias, né? E aí, rapidamente surgiu o filme, assim, como um projeto. Mas a carta, essa que eu escrevi com a minha filha, que hoje está com 16 a tua idade, né? Ela é de 2007, né? Porque ela tinha 6 anos quando a gente escreveu. Hoje a carta, hoje ela viu o filme lá e ficou super feliz com essa cartinha, né? Tu vê um detalhezinho, né? Porque um dia uma carta acabou gerando o filme. E como você comentou, o Papai Noel é uma figura muito importante, né? Na nossa cultura. E muitas vezes é associado muito aos norte-americanos. E agora ele tá vindo pro Brasil. Dá pra ver que o Papai Noel tá bem brasileiro. Diz pra gente como é que foi adaptar essa figura aqui pro Brasil, como é que foi viver ela. Bom, eu acho que o fato da gente trabalhar com personagens míticos, né? E o Papai Noel, que a gente não... Imagina como é que é o Papai Noel por dentro, né? A gente escolher aquela figura bondosa e generosa, que traz presentes pra todos, faz uma alegria no final do ano pra todos, né? E, de repente, esse desafio de transformá-lo num ser palpável, né? Foi muito facilitado pelo brilhante roteiro do Gibran e do Esporidoro, que fizeram com que ele fosse humanizado, né? Que tivesse questões humanas, né? Então, isso foi, assim, um passo bastante largo pra gente chegar no personagem, né? Que até então a gente imagina como sendo um ser mítico, um ser intocável, um ser que existe só numa mitologia infantil e que, de repente, ele pôde mostrar o seu lado humano, né? Que tem também o seu sofrimento, suas angústias, né? E topar viver uma aventura nos trópicos, né? No sul do Brasil, isso foi fantástico, né? Ele ter vindo pra cá e tirar ele um pouquinho daquele ambiente de neve, né? De repente, ter vindo esse calor tropical, foi muito bacana. É verdade a gente pensar porque o Papai Noel, ele é esse ser mítico, né? Que o Chacha fala, né? Ou seja, é um ser que está nesse imaginário, né? Com todas as crianças. E pras crianças, principalmente até 8 ou 10 anos ali, né? Ele é um super-herói, né? Só que daí a gente tá botando o que é nesse filme. Porque esse super-herói, ele também tem sentimentos. E que às vezes a gente tem que pensar, pô, o Papai Noel não vive só no dia 24 ou 25 de dezembro. O que ele faz o resto do ano? Isso tá falando naquela cartinha. Será que ele tem sentimentos? E aí o Papai Noel tá aí, tem isso, né? As crianças só pensam nele pra ganhar presente. Gente, se tem uma história, assim, por trás do filme que a gente quer que as crianças saiam pensando, é... Primeiro, né? Vou mandar uma carta pro Papai Noel fazer perguntas, mas também fazer com que elas pensem mais nos outros, né? Uma criança, um pai também, a mãe também são super-heróis. Mas esses pais, a mãe também tem esses sentimentos, às vezes, né? Então, eu acho que se a criança olhar pra isso e pensar também no outro, né? Que é uma questão altruísta, uma questão empática, assim... A gente acha que elas podem, talvez assim, ter essas, né, ou depois de adultos, mais interessantes. O filme em si é tudo muito mais do que o filme eu tenho feito, tem bastante feito especial. Isso é tudo muito novo aqui no Brasil. Pra gente, como é que foi essa questão, como é que foi trabalhado nisso, como é que vocês decidiram que vai ter neve, sim, e eles vão pôr o Norte. É, cara, porque esse filme, ele tem, tipo, 700 e poucos cortes, tá? Planos. E ver 700 e poucos, 500, e tanto, tem algum tipo de efeito. Às vezes, é feito que ninguém vai notar, assim, que é um efeito pra botar uma neve, por exemplo, caindo, que não tem nenhuma fumaça. Ou pra corrigir uma coisa que, de repente, deu errado, apareceu uma coisinha lá no fundo, ou tem esse efeito de maquiagem. Mas tem efeitos, né, que constroem o universo, que constroem a fábrica do Papai Noel, que constroem o espaço onde eles estão, o mundo, o Minecraft, né? Que as crianças se encantam quando veem, né, acontecendo ali no filme. Então, eu acho que tem essa coisa, esse efeito que encanta os olhos, né? E o Chachá pode falar das coisas que ele fez como efeito de troca de roupa e tudo, de ficar parado, às vezes, né? Foi muito bacana a gente ter experimentado esse universo digital, né? Que, de repente, nos auxilia muito e torna o filme uma aventura bastante movimentada e bastante ágil, né? Coisa que dificilmente a gente poderia fazer se não fossem esses recursos, né? E foi muito bem usado, quer dizer, a tecnologia empregada pela Ocna e pela direção, pela produção toda, foi muito precisa, porque a gente viu que deu muito certo, deu muito certo mesmo. A gente assiste um filme que se encanta e se envolve com as ações, né? Com os perigos que eles correm, tudo isso é muito gostoso de se ver. Eu acho que é uma linguagem muito atual, né? A molecada está muito acostumada a ver isso não só no cinema, mas também na internet, nos joguinhos eletrônicos, né? Então, isso também faz parte do tratamento do filme. Tem uma cena muito doida de efeito, né? Que a gente fez, o que fez efeito foi a Forno FX, que é lá de Porto Alegre. E eles estão o Papai Noel, a Manoel, a Tata, a Paulio Marinho, a Manoel, a Tietchan Meirelles e o Jonas, que é o Cartano Rossi que eu faço. Eles estão num carrinho de mina e a fundo verde. E eles tinham que imaginar que eles estão descendo uma montanha russa, indo para um lado e para o outro. Então, a gente ficava lá atrás gritando, pra frente, todo mundo, ah, o céu, acelera aí o carrinho, vai pra trás, pro lado, todo mundo, ah. Cara, foi uma bagunça, sei lá. E tu vê no filme, tu acredita, tá ali, é incrível. E o Caio, parece que se divertir, porque a TV cortava e ele era se prendendo gargalhado. Eles tinham que entrar naquilo. E tu olha essa cena, o making-off dela, eles, correndo, cai, depois tu olha na cena e dá certo. E agora eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem de Natal pro pessoal e já aproveitassem, chamassem e assistissem o filme. Eu acho que é um grande presente de Natal que você pode dar pra molecada de casa, seus sobrinhos, seus netos, seus filhos. É trazê-los pra assistir uma carta pra Papai Noel. Porque além de ser um presente muito gostoso, é um presente, tenho certeza que é um presente inesquecível. Eu acho que vai ser uma experiência que as crianças vão carregar pro resto da vida. E muito mais durável de qualquer presente material que você possa dar a elas, né. Então vem assistir, porque vem assistir e traz a molecada, porque é um presente de Natal mesmo que ainda tá mudando. Bacana, meu pessoal, dia 14 de dezembro, então, nos cinemas de todo o Brasil. Uma carta pra Papai Noel, né, com o José Obrechachá e o grande elenco também. Obrigado, pessoal do Mundo do Igor. Valeu, Ricardo. É isso aí, vocês entenderam o recado. Eu já tive a grande oportunidade de assistir o filme. Tá muito bom mesmo, eu queria parabenizar vocês, tá ligado? É isso aí, vem assistir uma carta pra Papai Noel. Venha fazer parte dessa aventura com o Papai Noel, do Polo Norte ao Sul do Brasil. Agora aqui, com os representantes do elenco infantil do filme, a Itana Rosto, o Jonas e a Lívia Borges, que é a Beca. E aí, como é que vocês estão? Bem? Bem? E você? Ótimo. Contem aqui pra gente como é que foi fazer um filme tão mágico assim, que explora o Natal, que é uma data que a gente comemora todo ano, tem o Papai Noel. Gostei muito até por causa do tema do filme, que eu nunca pensei que eu fosse fazer um filme de Natal na minha vida. Tipo, um de Natal eu nunca pensei, e é um tema que é legal, sabe? Que vai chamar muita atenção das pessoas que vão ver o filme. É, eu adoro o filme de Natal. Tipo, Natal é a minha data preferida, assim. Eu acho que o filme vai ser uma coisa muito legal, né? Porque tem uma reviravolta, porque o Papai Noel tá triste, porque as pessoas não perguntam como que ele tá, né? Só pedem coisas pra ele e vai ser muito legal, porque tem essa... Eu queria que vocês falassem pra gente por que o pessoal deve assistir o filme MacArthur de Papai Noel. A gente voa muito, assim, na hora que só de pensar em... de terem me chamado pra fazer o filme eu já fiquei feliz. E imagina então quando foi pra ver a estreia pela primeira vez, sabe? Foi algo... foi algo mágico, assim, sabe? Que eu nunca pensei que ia acontecer na minha vida. Eu pensei que eu... eu não sabia... eu nunca soube que existia a pré-estreia. Tá com essa cara bem grande, né? É, é verdade. Eu não sabia que existia. Eu vi as pessoas na pré-estreia e eu achava que foi muito legal, né? E eu acho que as pessoas vão adorar muito o filme, porque é pra crianças de todas as idades, né? Tem... de tanto... meu primo, que ele tem dois anos, ele viu e adorou. Tinha uma menina na pré-estreia, que ela tinha cinco anos, quando acabou o filme, ela pulou, disse que ia ver várias vezes o filme, ela adorou. Vocês entenderam o recado e agora eu vou pedir uma coisa bem difícil. Pra vocês darem um recado de Natal pro pessoal que eu acabei de estar chamando pra assistir o filme. Vamos lá? Vão assistir o filme MacArthur pra Papai Noel, é um filme muito legal pra todas as... pra... 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 pra criança de todas as cidades. Vai lançar dia 14 de dezembro nos cinemas de todo o Brasil. Vai ser muito legal. É um filme muito legal, vai passar por todo o Brasil, então qualquer pessoa de qualquer área do mundo, assim, do Brasil, vai poder ver e eu acho que vai ser um filme que vai fazer muito sucesso, porque todo mundo vai adorar esse filme. É isso aí. Já queria dar um parabéns pra vocês, eu já assisti o filme, tá bem legal. E fica a dica, vai assistir MacArthur para o Papai Noel, no cinema mais próximo de você. E agora eu tô aqui com a Elisa Bolfato, a Leia e a Poli Marinho, que é a Tata. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Feliz. Ó, já vou começar perguntando. Como é que foi pra vocês, assim, pra fazer um filme tão mágico, que tem todos os efeitos, bastante efeitos especiais, bastante coisa. E o Papai Noel, tudo mais, essa mágica, como é que foi? Pra mim, foi um pouco diferente de tudo que eu já fiz. Eu nunca tinha feito um cinema, nada infantil, assim, ou pro público jovem. Fiquei muito feliz quando eu fui chamada pra fazer um personagem tão lúdico, assim, né? Eu não imaginava que eles pudessem ter essa visão de uma mulher como eu num personagem que fala diretamente com as crianças, que é quase um desenho animado. Então eu fiquei muito feliz quando eu fiz o teste, quando eu passei, eu fiquei mais animada ainda. E essa experiência de ficar tantos meses lá em Porto Alegre, numa rede, filmando todo dia, com a experiência também da cidade, assim, pra mim, foi muito mágico, assim. Eu tô vendo um lado meu, que pode falar diretamente com as crianças, eu tô amando, assim. Legal. Bom, eu também nunca tinha feito um conteúdo infantil juvenil, né? Então pra mim também é super novo isso. E a gente tem essa referência do filme de Natal, que é uma coisa que a gente adora, que a gente faz que tá no imaginário como... na referência dos filmes americanos, né? E eu acho que é muito legal a gente pensar um filme de Natal brasileiro, feito no Brasil, com temáticas que dialogam aqui com a nossa realidade também. Eu acho que ele é um filme que não... Ele não é, assim, também fácil, ele não é super mastigável pras crianças. Eu acho que ele coloca as crianças pra pensar. Ele é profundo, né? Ele trata de frustrações também, de perdas e coisas difíceis, assim, pra criança. E eu acho que é legal, assim, né? Por meio de um filme de Natal a gente conseguir trazer essas mensagens, né? Porque as crianças, elas são esse vetor, assim, né? Que depois leva as mensagens pro mundo, assim. Então eu acho ele um filme, assim, uma mensagem incrível. E ele é muito legal porque tanto crianças quanto adultos navegam no filme, né? Então os adultos se emocionam, choram, também se identificam com a infância deles que tá ali também. E as crianças que tá aí, assim. Então é muito legal. Como a Elisa comentou, o Natal muitas vezes é relacionado muito aos americanos, aos norte-americanos. E agora ele tá sendo trazido pro Brasil. Uma temática muito brasileira. Como é que foi adaptar e viver isso com uma ajudante do Papai Noel e alguém que tem esse encontro tão mágico com o Papai Noel depois de muitas coisas que a gente não vai brincar porque é espoida. É uma época do ano que é muito delicada, que mexe com alguns sentimentos. Ainda mais quem é adulto, né? Que já perdeu algumas pessoas, que lembra da infância. Mas trazer isso no modo brasileiro, né? Falando sobre sentimentos e urgências que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais sentindo, né? A história do Papai Noel era numa crise existencial. E as pessoas estão numa crise existencial. Então falar sobre sentimentos, falar sobre perda, né? É uma coisa que a gente não tá acostumado a ver filmes de comédia, nem de criança. Eu acho que isso é muito legal porque a gente tem que aprender a lidar com isso desde criança mesmo. Desde jovem, pra que quando a gente não ficar adulto, não fique falando, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Então eu acho que isso do filme é muito legal. Acho que pra nós que somos adultos, quando toca Pato Fu, aí vai lá na nossa criança, só que eu não sei se vocês sabem, mas a cantora, eu esqueci o nome dela. Ah, a Fernanda Takai. A Fernanda Takai, ela faz parte da parte musical do filme. Então toca Pato Fu, então a gente que é um pouco mais velha, assim, já vem lá na nossa criança. Essa, acho que quando começou a tocar, cara! Então, assim, eu acho que, enfim, eu tô começando a gostar agora de prêmio de Natal. Vai ser sempre uma memória afetiva legal pra mim, assim. Agora eu vou pedir pra vocês, pra mandarem uma mensagem natalina pro nosso público, e aproveitar e chamar o pessoal, porque eu acho que a gente quer convidar todo mundo pra assistir, porque de fato, assim, não é porque a gente faz o filme, mas o filme tá muito lindo, assim, né? A mensagem dele é muito linda, as atrizes, os atores estão muito bem, as crianças, assim, a maneira como a gente transmite, né, essa narrativa, essa história, é muito bem feito. Os efeitos, inclusive, né, a gente que duvida, assim, que brasileiro sabe fazer efeito especial, como o americano. Cara, o filme tá dando, assim, de 10 em muita coisa, né? Os efeitos são ótimos. Então, vão assistir a partir do dia 14 de dezembro nos cinemas de todo o Brasil. Gente, Natal tá aí! É um momento de renovação, um momento de novas expectativas pro próximo ano, de rever a família, de deixar as brigas de lado, como todo mundo se encontrar, pegar as crianças, os mais velhos, os adultos, todo mundo ir pro cinema pra viver esse momento em família, curtir esse filme lindo, que é pra todas as idades, um filme brasileiro, um filme com efeito especial, um filme com comédia, um filme com drama, um filme com bicho. Gente, é um filme perfeito! Vamos pro cinema a partir do dia 14 de dezembro, em todos os cinemas do Brasil, e tem que ir na primeira semana, viu? Pro filme continuar em cartaz. É isso aí, vocês entenderam o recado. Eu já pude assistir o filme e vou falar pra vocês. Tá bem legal mesmo. Parabéns pra vocês. Obrigada. E vem assistir Uma Carta pra Papai Lerão. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi um pouco da nossa experiência tendo uma conversa com o elenco de filme Uma Carta pra Papai Lerão. Eu já assisti o filme e vou falar pra vocês. Tá bem legal mesmo. Vocês têm que assistir um filme natalino com bastante efeito especial, bem divertido e brasileiro. Ó, muito bom, né? É isso. E aproveita, se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo e ativa o sininho. Tchau! Vem assistir Uma Carta pra Papai Lerão. Neste Natal... E aí, então, garotada, vocês topam participar de uma investigação junto com a gente? Sim! Coloque o seu melhor disfarce... Tá, mas como é que você sai desse lugar sinistro? E venha desvendar esse... Mistério. Muito mistério. Apresentando Tata, Mamãe Noel e Papai Noel. Venha participar dessa aventura natalina e brasileira como você nunca viu. Uma Carta pra Papai Noel. Breve nos cinemas.